O que é a gama dos óleos? Atualmente nós temos a gama dos óleos completa, temos a gama Car Care e temos a gama dos aditivos, que é muito bem aceito na região devido à qualidade. Entretanto, estamos a pensar, a largar a nossa gama, o liquimóleo para as motos, visto que na região existe um grande número de motos e então estamos a pensar realmente a largar essa gama. Na nossa loja, os nossos dois óleos prémios, ou seja, os mais vendados, é o 1040 MOS2 e o 1060. O 1060, porque como eu também estou na competição, é um óleo que se vende, é um óleo que o cliente gosta. A CIDADE NO BRASIL